Bom dia, meus amores! Tudo bem com vocês aí? Dia que hoje amanheceu nublado. Agora começou a chover. Tava o tempo apagadinho, né? Agora é chuva certeira. Eu ia botando tripé ali, mais pro meio do caminho ali pra mim poder gravar pra vocês vídeo. Tinha que botar aqui. Já a chuva começou a cair ali. Já estou tirando umas peças de roupa aqui do tanquinho. Aqui eu vou botar no varal lá em cima. Não vou nem botar no varal aqui embaixo. Vou adubar. As sambombaias estão tudo ali na chuva. Estou sentindo que elas estão... Está grande, mas elas têm que ficar mais viçosas. Tem que botar uma vitamina nela. Vou botar um estercozinho ali nelas. Elas estão tomando sereno ali, que é bom, que as plantas gostam. Não de você deixar na chuva forte, mas você botar ela no sereno. Elas amam. Aí que eu vou me lavadinho de roupa. Já vou aproveitar nesse vídeo aqui. Vou mostrar pra vocês como é que ficou a goiabada. Depois da ficar a goiabada. Está fria. Está brilhosa. Ficou brilhosa a goiabada depois. A gente faz as coisas e não dá conta. Esse tanque aqui quebra. Um tanque aqui que quebrou à toa. Dá uns furinhos nele. É bom comprar o Durepox. O Durepox costuma consertar essas coisas. Que quebra. Essas coisas de alinhão. Posso nem botar o celular ali fora. A câmera. Olha lá. Olha lá que eu botei as plantinhas. Olha lá. Botei essa mambaia lá. Só que elas não vão vir pra dentro. Ainda vou botar o outro lá ainda. Outra planta lá. Pera aí que eu vou pegar. Aqui está tão seco que esse pau aqui chega a estar leve. Estão seca. Essa planta não ficou bonita aqui. Lá em Ridas Lourdes. Essa planta ficava tão bonita. Dava muda atrás de muda. Eu vou tirar desse pau aqui. Eu estou achando que o que não está favorecendo essa planta aqui de ficar mais bonita é a madeira. Nós botamos essa madeira aqui. Que nós trouxemos lá do sítio. Não está vingando não. Não está dando certo não. Eu vou arrancar isso. Ela não gostou. Você está vendo. Botei ela num ambiente fresco. Ela mesmo assim não está vingando é essa madeira aqui que não está boa. Eu vou tirar essa madeira daqui. Pode botar até num pedaço de tábua. Já botei um pedaço de tábua que isso aqui ficou lindo. Não está bonito por quê? Essa madeira que não está favorecendo. Eu vou arrancar isso daqui. Tira. Eu vou botar lá fora para dar uma umedecida. E daqui a pouco eu já vou arrumar uma madeira e vou tirar isso daqui. Essa madeira é seca demais. Ela não mantém a água nela. Por isso que não está bonito isso aqui. Eu vou pegar e vou tirar e vou arrumar outra coisa para a gente botar. Lá no Rio das Oças. Lembra que eu achei 10 mudas disso aqui que jogaram no lixo? Vendi um monte de mudas para o horto lá. Ganhei um dinheiro ainda com as mudas. Não lembro se eu vendi por 10 ou por 15 reais cada mudinha. Porque tinha muita. Saía. Ia saindo mais. Eu ia tirando as mudas e vendendo. Ganhei bastante dinheiro com essa planta aqui que eu achei no lixo. Pegaram o fecho disso aqui e jogaram fora. Foi dando umas mudinhas. Nós fomos tirando e fomos vendendo. Fomos tirando e fomos vendendo. Aí não foi nem eu. Foi o Tony que foi no horto lá. Vendeu a muda no horto lá perto. Se eu não me engano, não lembro. Vendeu as plantas. Só sei que nós vendemos. Bastante mudinha aqui. Não está dando nem mudinha. Então tem alguma coisa errada com essa madeira. A planta não está gostando. Vou tirar daqui. Vocês vão ver como é que vai melhorar. Vou mudar a madeira de trás. Que só pode ser isso. Essa planta aqui, ela fica sempre bonita. E ela não está bonita aqui. E não pode botar a planta ali do lado de fora, não. Com câmera e tudo, eles pegam a planta e levam. Um dia teve uma vizinha minha. Que falou assim, essa planta é de lá do canteiro. Falou assim, é daqui do canteiro, aqui da frente. Então eu vou pegar e vou mudar a madeira. Tá? Vou enxagando um pouquinho a roupa. Só umas meia dúzia de pecinhas só de roupa aqui. Que eu estou passando a água, lavando, né? E vou estercar essa mambaia. Vou mostrar também ainda nesse vídeo para vocês a goiabada. Como é que ficou bonita. Como que ficou brilhosa. Tá? Vou mostrar daí a pouco. Então, deixa eu agitando aqui. Colocando isso aqui para chuva. E vou arrumar um alicate, um negócio. Vou tirá-la daqui. Não vai ficar aqui mais não. Só que dá para tirar. Mas é uma coisa que parece aqui que eu estou vendo que vai demorar. Posso estar amarrando mesmo aqui. Isso aqui que amarrou o contorno que amarrou isso aqui, ó. Mas amarrou tanto. Isso aqui não vai ter jeito. Se não, tirar daqui vai morrer. Vou cheirar, sim. Tá me agarrando aqui os arames. Marrou de um jeito aqui que a gente não consegue nem desenrolar. Não estou conseguindo nem desenrolar isso aqui. Vai demorar isso aqui, meus amor. Espera um pouco. Está um nó cego aqui que eu vou ter que cortar com alicate. Tem que achar um alicate. Aí, meus amor, a goiabada que linda que eu estou mostrando. Estou tirando um pouco aqui. Olha como é que ela fica. Só para mostrar para vocês como é que ela fica, ó. Brilhosa. É isso que eu falo. Tem que ter quantidade de açúcar suficiente. Senão, ela fica uma goiaba ensopada com açúcar. Não fica goiabada. Aqui. Beleza. Estou botando essa vasilha aqui para levar para a paloma, tá? Olha aí que linda. Essa é a goiaba da cascão para comer com queijo, gente. Ó, isso aqui está uma delícia. Mas está uma delícia como é que ela está emprestada. Está boa mesmo. Olha aqui. Gosto dela nesse ponto aí, está vendo? Olha que linda. Gostaram, meus amor? Linda, né? Depois que ela seca aí, como é que ela fica bonita. Pronto. Antes de eu ver minhas plantas lá, mostrei o doce para vocês, ó. Coloquei. Enquanto eu estava fazendo as coisas em casa, eu estava preparando aqui, ó. Cozinhando o feijão. Tá? Vou botar aqui ele mais uma vez, dá uma cozida. Olha que feijão bonito. Vou cozinhar mais uma vez, para ele ficar bem cremoso, esse feijão. Já preparei o arrozinho aqui. Já preparei. Pronto. Arroz, feijão, pronto. Agora é só preparar o restante. Mas eu vou estar mostrando para vocês aqui. Antes eu vou ver uma tábua para a gente amarrar aquela planta lá, que está se perdendo ali, para acabar morrendo toda. E como andou chovendo demais, eu vou tirar as roupas tudo aqui da corda. O pregaduto largando no varal mesmo, gente. Gente, o bichinho mordeu na minha mão aqui. A roupa que não acaba mais. Porque quando chove, elas vão acumulando. Aí eu penduro aqui em cima. Pego a hora que dá. A hora que seca, né? No caso. Aqui dentro, nesse outro quartinho aqui de obra aqui, tem mais roupa. Já vou juntando e levando tudo para lá. Coloco em cima da minha cama, que já está arrumada. Que depois eu vou dobrando. O pessoal adorou essa blusa aqui, ó. Qualquer dia eu coloco o cerveja aí no canal. Ela não é muito compridinha na parte da barriga, por isso que eu uso pouco. Fica tapada, mas fica um pouco curta. Aí o tempo amanheceu assim hoje, ó. Eu falei com vocês aí. Ainda tá e já é... Já é mais de uma hora da tarde, hein? Desde a hora que eu levantei. Eu tô no corre-corre. Lavei a casa dos gatos, mas não gravei para vocês verem. Vocês já cansaram de ver eu lavando lá a casa dos gatos? As coisas diárias mesmo que eu tenho costume de fazer, que vocês já estão cansados de ver eu fazer. Eu não gravo, mas todo dia é bastante serviço dentro de casa. As donas de casa sabem como é que é, né? Aqui, quando ficar pronto, aqui com essa vista lá para baixo, gente, olha que lindo. Que vista bonita. Vou acabar de tirar a roupa e já vou pegar o esterco aqui. Deixa eu dar uma pausa aqui. Olha aí, gente, a quantidade de roupa que tinha lá. Depois eu vou dobrar. Não dá para dobrar agora. Achei essa tábua aqui, que dá para me botar aquela planta, ó. Acho que é melhor do que aquela outra lá. Vou encharcá-la d'água. Não sei se eu pego essa ou se eu pego uma tábua dessa aí. Comum de obra. O que vocês acham, gente? Uma vez eu botei numa tábua parecida com essa aqui e deu super certo. Não sei se eu pego essa. Não sei se eu pego essa aqui, ó. Ó, essa aqui também tá boa, ó. Essa aí, vou pegar essa aqui. Vou encharcar ela d'água para colocar a planta nela. O esterco eu já usei quase todo, gente. Só tem esse pouquinho aqui, ó. Tá vendo? Mas é muita planta para poder fazer adubo. Muita planta. Vou levar esse aqui. Vou levar um pouco. Vou levar só um pouco. Para botar na sambambaia. Que está precisando. Chega lá embaixo e desbuio isso aqui. Tá aqui, ó. Fiz um bau, um pote aqui, ó. Para botar na sambambaia. Essa aqui, acredito que vai ser o suficiente para botar lá. Essa madeira aqui vai ter que encharcar de água. Então, não vai dar para vocês verem finalizado eu colocar a planta aqui, tá? Porque eu ainda vou encharcar de água. Ih, tem alguém chamando de casa ali. Peraí, gente. Já estou tirando aqui a planta aqui do lugar para ajeitar. Ih, meus amores. Já dei a relechada já por aqui já hoje. Já dei a relechada mais ou menos. A pessoa não gostou. Por quê? Peraí. Oi. Deixa eu tirar. Tá difícil. Ih, tirei. Nossa, que dificuldade para tirar a planta. Cocei a barra aqui e tirei. Aí, ó. Pau podre. Isso aqui. Isso aqui tá seco. Isso aqui por pouco eu ia morrer. Se eu não tirasse disso aqui. Isso aqui eu vou jogar fora. Se for, é que eu vou pôr o podre que achou lá no sítio para poder... Sai daí, vitamina! Para botar aqui. Aqui, ó. Vou molhar primeiro. Vou dar uma encharcada aqui. A madeira já deu uma encharcada, ó. A madeira já deu uma encharcada. Vou botar aqui. Tenho certeza que aqui vai ficar muito melhor. Fazer um ganchinho aqui, ó. Não, ela não tava gostando dali. Penélope sai e depois não consegue entrar, gente. Tive que dar uns gritos ali com o penélope ali. Aqui. Agora eu vou molhar aqui. Vou ter que encharcar isso aqui. Antes de eu botar na tábua. Essa planta ia morrer. Essa planta não ia aguentar, não. Esse toco ali ia sugar a água, a umidade da planta todinha. Essa madeira aqui conserva mais tempo úmida. Isso aqui é tábua. Pedaço de tábua de obra. Não sei. Eu vou ter que... Ó. Talvez não vou conseguir amarrar isso nesse vídeo aqui, não. Porque eu vou ter que ir na obra lá em cima pegar um pedaço de arame. Pegar um pedaço de arame. Maior pra poder amarrar. E deixar encharcar um pouco essa planta lá. Dentro do tanque. Igual eu botei ali, ó. Ó. Dentro do tanque pra ela encharcar ali com água. E essas coisas tem que ser feitas devagar com as plantas. E essa madeira aqui eu vou botar mais na água. Deixar ela mais tempo. Encharcando. De água, né. Aqui ela vai dar certo. E vai ter que... Eu vou ter que botar dois preguinhas aqui pequenas. Com um gancho. Com um arame aqui pra mim depois pendurar. Ela. Os irmãos, o negócio é amarrar direitinho. Então ela vai ficar na água por enquanto. Tá? Releixada que eu dei aqui, meus amor. Vocês viram chamando aí, né. Pessoa vindo pra falar que fulano. Que fulano falou. Que viu. Que viu o Tonho ali. Que viu conversa lá. Conversa lá. Que pessoa falando. Eu falei. Ah, eu não quero saber, não. Falei que eu não quero saber, não. Que cada um tem sua vida. Cada um cuida da sua. Porque a vida já tá... As coisas já tá tão complicadas, né, meus amor. A gente cuidando da nossa vida. A gente já não tá dando conta. Que dirá cuidar da vida dos outros. Já dei a releixada. Já acabei com a conversa por ali mesmo. Cortei. Não deixei nem... Nem querer vir pra ficar enremendando. Aumentando a conversa. Porque depois... A corda sempre arrebenta pro lado da gente. A gente que fica sabendo das coisas. Eles vêm contar. E se bobear. Depois a pessoa... Vai levar a conversa adiante. E ainda fala que foi a gente que falou. Então, não quero. Não quero saber, não. Tá mais ou menos. Porque ela precisa do quê? Precisa de vitamina. Precisa do adubo. Do esterco que eu trouxe lá de cima. Então, essas plantas aqui, ó. Eu vou aterrar. Vou botar tudo esterco. Vou botar esterco nelas todinho. Na raiz. Senão fica tudo lavado. Só sobrevive por causa do frescor da água. Mas ela tem que ter uma vitamina que é o esterco. Pra ela poder ficar viçosa. Mais verdinha. Pode ver que tá um verdinho meio amarelado. Tá vendo? Já é falta de vitamina na planta. Não é só da água. Tem que ter o esterco. Então, isso também. Eu vou fazendo. Colocando o esterco devagarinho ali. Peraí. Deixa eu deixar minha luva daqui. Não daqui. Não tá aqui? Deve tá lá em cima. Peraí. Tá aqui não. Eu tenho que pegar a luva. Colocar na mão. Pra poder apertar direitinho. A gente tem que fazer tudo com o maior cuidado. Né? E isso eu vou fazer devagar também. Tá bom? Tem determinadas coisas que não é pra gente botar planta, né? Tem uma sambambaia ali que eu já vou ter que arrancar e jogar fora. Ela ficou doente. Quer ver? É só essa aqui. Ela veio nesse toco mesmo. Mas ela tá cheia de pontinha branca, ó. Cheia de pontinha branca, ó. Ela já adoeceu. Tá vendo? E essa doença, sabe de onde que vem? Desses troncos velhos de madeira. Isso aqui já vai ter que deixar... Hum... Tem até mudinho, eu acho. Eu acho que deu mudinho. Ah, não. Mas tem sempre. Mas ela tá doente. Ela tá toda doente. Então... A única coisa que eu vou aproveitar aqui é meus ganchinhos. Eu já não tava gostando dela. Ela tinha que sair daqui pra ir pra um vaso. Aí eu fui ver agora aqui. Fui ver que ela tá toda doente. Se deixar, ela contamina todas as outras plantas que tem aqui. Então tem que retirar. Vou aproveitar esses arames. Que tem que se aproveitar devagar mesmo aqui. Ó. Aproveitei esse gancho. Tava só sobrevivendo com água só. Sem vitamina, sem nada. Mas acabou... Acabou a revexada dela aqui. Vou botar esterco nessas duas aqui só. E vou retorná-las pro lugar. Gente, eu vou ficar por aqui com esse vídeo. Que a chuva já tá começando. Já tô tendo que tirar toda a roupa do varal. Pra botar lá pra cima. Mamãe, eu coloquei aqui. Eu achei que ia ficar o ventinho aqui. Pra secar. Mas não. Aí, ó. Olha o tempo como é que tá fechado, ó. Não vai dar pra deixar essa roupa aqui, não. Tirar tudo. Pendurar lá em cima. Senão fica molhando. Fica molhado aí mais de dias aí na corda. Então eu vou tirar e vou botar lá pra cima. Ô, Beethoven aí, gente. A gente, vocês querem ver Beethoven na live? É Beethoven aí com a cara com o narizinho todo machadinho aí. Fala, Beethoven. Que já amou? Vou ficar por aqui, tá, meus amores? Um montão. Eu quero ainda gravar outro vídeo. Porque tem uma relechada aí pra resolver que só Jesus. E eu quero resolver isso hoje. Mas eu vou tá gravando aí pra vocês. Tá? Beijão pra vocês. Então até o próximo vídeo, meus amor. Um beijo. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti